Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer pastelzinho pernambucano de festa. E para você nunca mais errar na sua receita, observe todas as dicas e todos os segredinhos. Vamos lá para o passo a passo? Em uma panela coloque um pouco de óleo. Aqui eu coloquei 300 gramas de carne moída e essa carne é a patinha. Depois que a carne estiver completamente refogada, coloque uma cebola ralada e um dente de alho. Refogue bastante a cebola e o alho aqui junto com a carne. Agora eu vou mostrar como eu faço uma misturinha maravilhosa para colocar aqui nessa carne. Então pessoal, esse é o segredo da minha misturinha para o recheio do pastelzinho pernambucano. Eu coloquei uma colher de chá de creme de cebola, uma colher de chá de farinha de trigo sem fermento, uma colher de chá de tempero completo e uma colher de chá de colorau. Coloque um pouco de água e misture tudo. Pronto, todos os ingredientes já estão dissolvidos e agora eu completo com um pouco de água que dá um total de 150 ml. Aqui tem outro segredinho que eu quero que você anote aí no seu caderninho. Tá vendo esse grudadinho aqui do fundo da panela? Isso aqui tem um sabor muito concentrado, bem saboroso, por conta da cebola e do alho que foi refogado aqui junto com a carne. E para extrair esse sabor eu coloco essa misturinha. E olha só o resultado, eu extraí todo o sabor concentrado aqui dessa carne que estava aqui grudadinho no fundo da panela. Façam aí na casa de vocês e fala para mim nos comentários se você percebeu diferença. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o sabor desse recheio. E esse é o ponto, fica assim com essa aparência cremosa. Essa forma aqui não é uma forma de gelo, é uma forma para você modelar o mini pastel de festa. Ele vem aqui, aqui ó, dá para você modelar 24 unidades de uma só vez. E você compra esse tipo de forma em lojas que vendem produtos para festa. E para montar é muito fácil. Aqui eu tenho um rolo de massa de pastel. Você compra em qualquer supermercado aí perto da sua casa. Para marcar você aperta um pouco assim, ó. corte bem próximo a borda aqui, para aproveitar toda a massa. Se você usar um rolo que é na quantidade de um quilo, dá para você modelar entre 103 a 104 unidades. Aqui eu tenho um pouco de água. Umideça. Antes de você colocar qualquer tipo de recheio, você tem que umedecer a massa aqui. Eu já usei um pouco dessa massa e do recheio porque eu coloquei para congelar. E eu vou mostrar para vocês já já o resultado. Por que que eu congelo? Esse é o meu segredo, para que todos fiquem quadradinhos. Exatamente desse jeito aqui, ó. No formato da forma. Aqui é o nosso recheio. E a quantidade que eu uso é uma colher de chá. Não precisa colocar mais do que isso. Como você já marcou aqui, ó. É só colocar. Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída. E essa carne é a patinho. E dá para fazer duas vezes essa forma aqui. Aqui. Exatamente a quantidade certinha, pessoal. E para fechar, você não precisa umedecer esse lado aqui. Mas, você precisa deixar esse plástico aqui. Então, você vai colar esse lado da massa aqui. Como esse lado aqui já está umedecido, você não precisa umedecer esse daqui. Então, você coloca aqui bem próximo à outra borda. Abre o rolo de massa. Aperta um pouco assim. E corta aqui bem próximo. E aqui, a dica é a seguinte. Se eu começar a passar o rolo aqui, a forma vai escorregar. Então, o ideal é que você coloque um pano. Porque você vai ter que colocar um pouquinho de força. E você vai fazer assim. De dentro para fora. De dentro para fora. E aí Olha só, pessoal. Quando que eu sei que já está bom? Observe que dá para ver aqui que todos os pastéis eles estão marcados. Olha só. Aí, você pode parar de passar o rolo. Ele já está todo fechado. Olha só. Como ele fica lindo. Perfeito, né? Aqui, desse jeito que está aqui se você já for fritar você pode passar a carretilha e separar eles. Não separe assim rasgando porque ele não vai ficar perfeito. você pode usar a carretilha ou uma faca aí. Mas para que isso não aconteça e fique alguns incertos o que é que eu faço? Eu já passei o meu segredo para vocês falando do pastelzinho de festa recheado com queijo e presunto. O que é que eu faço para que todos fiquem perfeitos quadradinhos eu faço isso aqui ó pessoal desse jeito que está aqui não preciso tirar a borda eu levo desse jeito que está aqui agora eu vou levar para congelar. Prontinho pessoal olha só o nosso mini pastel já está todo congelado perceba eu vou tirar aqui só para mostrar perceba como fica fácil e colocar para fritar olha só olha observe que todos ficam no formato da forma eu prefiro levar para congelar e desse jeito que está aqui você já pode levar para fritar ele está congelado mas a carne aqui é tão pouquinha que quando você coloca lá no óleo ele já descongela fritando e o legal de você trabalhar com um mini pastel congelado é porque você pode fazer vários vários sabores e guardar com plástico tá pessoal guarde com plástico você vai dobrar assim ó se você quiser tirar o excesso do plástico você tira mas não deixe a massa toda fora não aqui eu tenho essa bobina de saco você pode colocar em qualquer saco aí de sua preferência você faz vários sabores do pastel você estoca faz uma produção aí e deixa desse jeito aqui ó várias plaquinhas guardadas no freezer e quando o seu cliente chegar você já sabe ali a sua produção quais são os sabores que você tem e você fala pra ele então isso daqui é uma coisa muito boa adianta bastante aí pra você não perder tempo com a sua produção de mini pastel eu conheço gente que tem mais de cinco dessas daqui então de uma vez só ela faz várias assim ela faz assim coloca uma depois outra aqui outra aqui e pega rolo da massa e abre de uma vez só ela faz mais de cem mini pastéis porque ela tem mais de cinco dessa daqui então é uma coisa muito boa pra você trabalhar anote essa dica aí no caderninho de vocês e desse jeito que tá aqui eu vou aquecer o óleo e colocar para fritar óleo tá caro né minha gente eu uso o que couber no meu bolso eu chego lá no supermercado que eu vejo porque gente óleo tá caro viu tá carinho óleo aqui na minha cidade tá sete reais fala pra mim nos comentários qual o preço do óleo aí na cidade de vocês prontinho pessoal todos os e agora aqui é o seguinte passe no açúcar refinado olha só como ele fica lindo perfeito né olha passar mais um pouquinho esse aqui ficou pouco então você vai fazer assim com todos o açúcar tem que ser refinado tá bom pessoal não coloque o açúcar cristal não ó pra esse aqui se você colocar muito recheio ele vai ficar assim ó então dose o recheio não coloque muito e uma outra coisa que pode ter acontecido isso aqui também é eu não ter apertado passado bastante o rolo por isso que eu falo no momento de passar o rolo você tem que colocar bastante força pra não acontecer isso e você perder a sua produção anota essa dica aí no caderninho de vocês e para organizar na bandeja eu não gosto de colocar o pastelzinho nas forminhas aquela de número 2 ou número 3 eu prefiro organizar assim se você quiser colocar nas forminhas não tem problema nenhum isso daqui é uma opinião minha tá bom pessoal e se você me perguntar nos comentários qual o preço do centro do salgado de festa sinceramente eu não posso lhe dizer porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região aqui na minha cidade o centro do salgado de festa varia entre 80 85 ou 90 reais então isso depende muito do valor dos ingredientes e se você está gostando de todas as dicas e segredos do canal bistrô dos salgados não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações prontinho pessoal nosso pastelzinho pernambucano pernambucano de festa já está pronto e agora é só passar o plástico filme e entregar o seu cliente se você não quiser entregar na bandeja redonda você pode colocar na caixa pessoal obrigada por assistir até aqui e não esqueça de deixar seu comentário abaixo e para não perder as dicas e os segredos do canal bistrô dos salgados se inscreva no canal e ative todas as notificações até o próximo vídeo um abraço tem muita gente que não sabe o que é cavaco cavaco é a sobra da massa do pastel que você frita e assim que você tira do óleo você passa na canela e no açúcar e isso é o famoso cavaco então eu não jogo fora eu gosto do cavaco viu gente acho uma delícia não não tem